Música Resolvi passar esse clipe da banda para mostrar um pouquinho para vocês que tocar uma empresa e tocar uma banda tem as suas afinidades. E como o tema é inovação, eu acho extremamente importante a gente falar um pouquinho sobre como funciona a inovação nas organizações como funciona a inovação dentro do nosso ambiente. E fazendo uma analogia com a questão da banda se vocês olharem, a Soul Good tem oito integrantes falaram para não deixar o Merchan aqui, pronto. A Soul Good tem oito integrantes cada integrante tem um tipo de instrumento diferente cada integrante tem partituras diferentes você tem saxofone, toca com uma determinada linguagem o guitarrista toca com outra linguagem o baterista toca com outra linguagem cada um dos integrantes da banda tem um gosto musical diferente mas no final do dia a gente tem que tocar a mesma música. E olhando bem as organizações e falando de inovação o que isso tem em comum entre as ambas organizações é o insight os insights hoje são muito importantes para que a gente possa ter um ambiente de inovação um ambiente que inspira as pessoas a pensarem na melhor forma de fazer o seu trabalho. quando você olha a banda e a empresa a inovação ela é fundamental para que a gente possa crescer dentro desse ambiente a linguagem tem que ser diferente mas o propósito tem que ser o mesmo e o ensaio, a repetição a forma como a gente conduz o dia a dia tem que ter muita paciência eu costumo dizer que o músico ele nasceu com o dom não da música mas com o dom da paciência porque a gente repete, repete, repete e tem muita paixão pelo que faz e isso é um pouco o que a gente leva para dentro da nossa organização e nesse ambiente como um todo você tem o conhecimento os conhecimentos são muito diferentes entre si as áreas são muito diferentes e aí se gera um conhecimento bastante complicado de administrar na hora que a gente está falando em transformar o ambiente em um ambiente inspirador e que leve à criação e à inovação como a Viviane falou a inovação está na pauta de todo mundo mas se você não criar um ambiente que faça sentido para que isso ocorra naturalmente você vai ter uma grande dificuldade de buscar essa inovação quando a gente olha um pouquinho o meu passado eu acho que vale a pena falar eu tenho 20 anos de mercado de tecnologia sou publicitário e ingressei no setor na época de Fenasoft nem todo mundo aqui sabe o que é uma Fenasoft enfim, era o maior evento da época e eu tive a oportunidade de participar da criação, da fundação da Nuteknet que foi um provedor de acesso se transformou no maior provedor de acesso na época nós vendemos essa organização porque naquele momento estava ocorrendo muito a questão do conteúdo digital e depois disso nós vendemos e essa organização passou a chamar ZAS eu não sei se vocês se lembram um pouco disso e essa organização posteriormente foi vendida e foi se transformou no portal Terra que está aí até hoje e onde eu trabalhei por antes de 14 anos como executivo de publicidade para a América Latina nesse momento os e-commerces eram todos os nossos clientes e a gente achava esse negócio de comprar clique uma puta de uma bobagem voltando para o outro lado da mesa a gente começa a entender o que era essa relação entre mídia digital e a mídia e os fornecedores e os provedores de serviços e a partir do comércio eletrônico se vocês olharem um pouco nesses 20 anos o que acabou acontecendo foi uma revolução incrível as pessoas começaram a viver a tecnologia e viver a inovação não bastava você ter de dentro de um departamento de tecnologia a inovação sendo criada ou tentando trazer esse espírito diferenciado de como vai ser a minha empresa porque na realidade as pessoas passaram a ter acesso a serviços a conteúdos os clientes passaram a ter uma relação diferente com o consumidor e isso gerou nas organizações uma necessidade incrível de tentar ser inovadoras e estar à frente daquilo que o consumidor busca ao longo da sua trajetória digital e isso levou a gente na realidade a minha experiência pessoal em tentar trazer uma relação de como eu aproximo a tecnologia dos outros departamentos como eu faço com que a barreira da tecnologia deixe de ser uma barreira e passe a fazer parte da gestão da organização como um todo quando a gente fala gestão da organização é extremamente importante porque não só da tecnologia vem a inspiração não só da tecnologia vem o insight ou a parte da inovação vem de todo o ambiente que você propicia para que isso ocorra isso faz parte de você perceber nós como os líderes da companhia de perceber onde a gente está e como a gente pode criar esse ambiente para que isso ocorra quando eu falo aqui em em negócio eu tenho que ter uma aproximação entre os interesses do negócio as áreas provedoras de serviço e como que eu faço essa conexão que é com a internet andando em uma velocidade muito maior um conteúdo que faça sentido para o nosso consumidor essa conexão muitas das vezes ela esbarra num ambiente que muito provavelmente todos nós nas nossas organizações a gente vive todos os dias que é como eu faço com que os departamentos trabalhem alinhados para um objetivo único da companhia 43% aproximadamente das empresas buscam para os próximos 20 anos adequar os seus departamentos no mesmo nível de interesse que é o alinhamento entre as áreas e isso faz uma diferença enorme porque não basta você ter um insight não basta você ter a inovação na pauta se o ambiente como um todo ele não corresponde ele não propicia essa relação para a evolução de ambientes e de propostas mais inovadoras quando a gente fala em tecnologia existe uma uma barreira de linguagem assim como nos instrumentos são diferentes cada um fala uma coisa quando você fala em supply chain você tem a mesma situação quando você fala em marketing vou dar um exemplo quando a gente senta lá para trabalhar com o nosso departamento de marketing para falar sobre a captação o ROAS o retorno do investimento existe milhares de termos técnicos que no final do dia geram mais barreiras do que facilidades para que a gente possa operar o nosso negócio idem para a área de supply chain você entra com a turma do supply chain os caras falam em CD os caras falam em toda a parte de OTD como é que eu vou entregar está aqui o nosso amigo do CD o Jorge que não me deixa mentir quer dizer toda aquela relação complexa de como que a gente vai fazer as cubagens as capacidades e tecnologia idem sempre tem um algoritmo que pode resolver aquela questão e no final do dia ninguém está inovando porque as pessoas estão olhando a forma individual do seu conhecimento técnico para poder fazer com que isso ocorra dentro da sua área da melhor forma possível e para que isso não ocorra e que faça sentido na construção do negócio a gente precisa cada vez mais fazer uma aproximação muitos de vocês já devem ter ouvido numa determinada ambiente de trabalho uma relação do tipo ah, esse problema não é meu já passei para a área da outra área mandei um e-mail ontem e não me veio resposta até agora e fica uma discussão em glória nas organizações e que mata a criatividade que é não é meu problema isso não é meu problema ah, isso eu já passei para a outra área e a gente fica nesse ambiente e isso mata qualquer evolução inovadora que a gente possa vir a ter nesse processo o conforto hoje talvez na minha opinião ele é o maior problema que nós enfrentamos nas organizações quando o assunto é inovação por que que eu vou fazer diferente se eu já matei o meu problema aqui passando para a outra área por que que eu vou buscar uma solução mais integradora por que que eu vou fazer com que as coisas saiam daquele meu cotidiano em busca de uma questão que possa mudar a relação entre as empresas e os consumidores olhando desta forma dentro da nossa organização a gente estimula ao máximo que as coisas ocorram de uma maneira diferente tem um outro elemento que se chama ego imagina só o cantor ele é o cara que tem o mais o eco maior numa banda se você pega o guitarrista ele está preparado para fazer uma puta sola de guitarra só está esperando a vez dele mas ele é muito melhor que o cantor no final do dia e essa relação que ocorre na banda que é extremamente complexo de você administrar ocorre nas organizações também e essa vivência ela traz para nós um ambiente onde cada vez mais a gente tenta quebrar as barreiras onde os solos e as atividades onde a dedicação em cada um dos departamentos faça maior sentido na conexão da estratégia para o nosso ambiente de comércio eletrônico no final do dia o consumidor ou o público eles querem dançar a música ou comprar um bom serviço eles não querem saber o que ocorre dentro das organizações e esse ambiente que é pouco propício a inovação